Atenção, atenção, galera! Sejam bem-vindos à primeira virada do ano no Beco! Galera, é o seguinte, velho! Sejam bem-vindos à primeira virada do ano aqui no Beco! Peraí, deixa eu baixar um pouco a música! Oi, 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 oi! E o assunto é o seguinte, galera, ó, o nosso primeiro convidado já tá aqui, Franzinho, chegou mais cedo que todo mundo. Muito bem, Franz, muito bem, galera, a parada é a seguinte. Vocês acharam, vocês acharam que a gente não ia fazer uma virada mega especial aqui no Beco? Pode vir, meu querido irmão, pode vir, pode vir, com a cabeça cinza, mas tá bonito, né? Tá bonito. Era pra tá branca, né? Era pra lançar o nevô, mas ficou cinzou, cinzou, cinzou. E quem cinzou também? Foi a Lara que errou, né, fazer o cabelo. Foi uma certeza demais. A minha irmã foi pintar o cabelo do meu irmão, gente, ó como é que ficou o negócio. Bom, tudo bem, tudo bem, não nasceu pra ser cabeleireiro, mas é o seguinte, galera. Vocês acharam que a gente não ia fazer uma virada no ano no Beco? Vocês tão muito enganados. Tão enganados ou não tão enganados? Que eles acharam que nós não ia fazer uma virada no ano no Beco, né? Achou, né? Achou, né? Achou, mas achou ruim. E acharam errado. Esse aqui é o Beco. É ou não é, Aranha? Fala com nós aí. Aqui é o Beco queimando, sou eu. Não, não, não. Aqui quem manda sou eu, entendeu? Quem organizou tudo isso aqui fui eu. Foi eu, né? Pronto. Vou ser bem sincero. Pronto. Se a gente for bem sincero, se a gente for bem sincero, Felipe, a gente sabe que você não vem porcaria nenhuma, né? A gente já tá comendo, já vem. Não pode comer, Felipe. Ó, Júlio. Bom, bom, galera. Seguinte, seguinte. Ainda tá um pouco cedo, tá ligado? A gente convidou todo mundo pra vir aqui pro Beco, mas todo mundo mesmo, tá ligado? Esses aqui são os residentes, moradores da casa aqui, meu irmão, minha cunhada, minha irmã também aí. Esse ano foi importante pra você. Foi o ano que você começou a namorar o meu querido irmão. Fala se não foi o ano mais importante da sua vida. Foi ou não foi? Foi. Hoje, ó, esse mês completamos nove meses. Ó, Dioguinho, quem diria, hein, meu irmão? Quem diria, hein? Faz nove meses que eu perdi meu irmão pra você, né? Pronto, vamos fazer um casamento. Diogo, esse ano foi um ano importante pra você também, que eu sei. Foi o ano que você conheceu a Nath, foi o ano que você tirou sua carteira, foi o ano que você ganhou seu primeiro carro, foi um ano muito bom. Muita coisa aconteceu esse ano. Chega, chega, porque é o seguinte, foi um ano muito importante pro meu irmão. Foi bom esse ano pra você, né? Lara, minha querida irmã, esse ano pra você. Essa casa aí só tem dois quartos, eu conheço essa casa aí, rapaz. Que tem quatro quartos, cara? Vai, 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 vai. Senta ali que tá tomando tua devassa ali, vai, vai, vai. Vê que ele tá dormindo na sala. Pronto, pelo amor de Deus, já começou já. Lara, esse ano foi um ano importante pra você lá. Foi um ano que você começou a trabalhar, né? Não. Foi ano passado? Ah, me enganei, me enganei. Trabalho no aquário? Trabalho no aquário. Trabalho no aquário. Ela tá todo dia com o Nemo, né? Então tu não tem medo de tubarão, então? Não. Tu não tem medo de tubarão. Quantos tubarão tem lá? Adoro em viciã, adoro em viciã. Aqui é o seguinte, galera. Minha irmã, ela trabalha no aquário aqui de Balneário Camboriú, tá ligado? Ou seja, tem um monte de peixe lá, tem um monte de coisa lá. Tem um monte de coisa lá. Inclusive, tubarão, raia, pinguim. Tem um monte de coisa. Tem rato. Rato? É. Pinguim. Raia, raia. Qual rato? Lara, momentos importantes desse ano pra você? Falei. Não, foi o único que você conquistou. Bastante coisa. Onde é meu piercing? Momento extremamente importante. Palmas pra Lara, por favor. Qualquer que merece. Palmas pra Lara, muito bem. Eu recebi meu décimo terceiro inteiro, olha. Nossa, velho. Eu não vou ter décimo terceiro. Palmas pra Lara, palmas pra Lara. Momento emocionante. Muito bem, muito bem. Bom, gente. Galera, é isso. Daqui a pouco tá começando a chegar os convidados aqui, tá? Tá o Júlio, Felipe. Graças a Deus. Nós somos convidados? Não, vocês são residentes, né? Vocês são... Ah, tá. É, vocês são da guarda... Mas é parte do Gril. Eles são parte do time do Beco, né? Porque o time do Beco aqui é forte, tá ligado? Galera, é forte, tá ligado? Bom, foi todo mundo convidado, tá ligado? Daqui a pouco os convidados devem estar chegando. Tem música, tem cerveja de massa por aranha, tem salgadinho. Ei, 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 ei. Você vai querer cerveja, você vai dividir com o aranha, porque eu não vou pagar porcaria. Não, 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 não. Vou pagar nada, sai fora. Tem salgadinho aqui também, galera, bastante... Aquela Coca-Cola deve estar gelada também. Essa Coca-Cola tá gelada. Vou botar a Coca-Cola na geladeira, tá desde as 8h. Não, vamos abrir já, já vamos abrir. Tem salgadinho pra caramba aqui, é isso, galera. Ó, ó. Que comece a festa e que o nosso 2022... Fez cagada, né, velho? O que você... Ah, velho, pelo amor de Deus. Olha, eu abri a Coca, velho. Olha a merda que você... Ah, ó, Júlio. Eu abri a Coca. Ó, Júlio, eu vou mandar te sequestrar de novo, seu filha da mãe. Que comece a festa, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Atenção, atenção. Olha só quem tá chegando, os nossos convidados. Finalmente, né? Finalmente. Pelo amor de Deus, vocês estão atrasados mesmo, né? Chorou. Ai, Cauã, não, Cauã. Chorou por quê? É porque ele olhou pro... Vamos descer que é melhor. Isso, desce, vai. Desce todo mundo aí, vai. Não chora, viu? Desce todo mundo aí, desce todo mundo aí. Desce, desce. Não chora, Cauã. Desculpa, Cauã, desculpa. Não chora, não chora. Já começou mal, já começou mal. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo aí. Fiquei sabendo que o senhor veio do Paraná, né? É, vim. Feliz ano novo pro senhor. Feliz ano novo, ó quem veio também. Até o Ionha veio, pelo amor. Feliz ano novo pro senhor, viu? Senhora do dia? Bom? Vem de mochila por quê, Duda? Que eu pulo de paraquedas. As duas vão pular de paraquedas. Você viu quem tá aí? Não, 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 não. Você não quer saber do Júlio? Ele se assustou. Ah, pronto, tá bom. Cheguei, amor, cheguei, amor. Ah, é? Olha, todo bonito. Olha isso. Não, vem, vem pra Luz. Vem pra Luz. Não, eu quero ver. Porque o meu amigo é estiloso. Se tem amigo estiloso, é o Luz meu. Vem pra cá, olha isso. Olha isso. Olha como é que ele tá. Olha. Olha. Eu quero saber que tu vai trabalhar ou não. Eu trouxe o teu presente. Ah, é? Trouxe. De Natal e tudo? Meu Deus do céu. Tá estiloso, cara? Tá chique, né? Tá chique pra caramba. O Cauê é o mais bonito do rolê. O Cauê é o cara mais bonito. O Cauê não chora. Ele se assustou porque todo mundo fez... O que que deu? O Jorge vai sair daqui e vai direto pro... Ai, quem já tá me... Cadê o seu risco? Tá cabreiro, tá cabreiro. Tá cabreiro, tá cabreiro. Bom, galera, os primeiros convidados chegaram. Ainda vai chegar mais gente, tá? Olha isso, olha isso, olha isso. Tá o Jorge, Dudinha, Gabi, Zuninho. Tá todo mundo aí, ó. Até o Fábio e o Jô reviando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Galera, fiquem à vontade, tá? Tá, já tô me servindo. Chega aí, chega aí que tem comida. Opa, é comigo. É, chega aí, rapaziada. Chega aí, chega aí. Pronto, é, é, é. Vai, trenzinho, trenzinho da comida. Trenzinho da comida. Bora, bora, bora. Ó, tem comida aqui, tá? Tem refri ali também. Agora vocês botaram fé, né? Agora vocês botaram fé, né? Aí. Tu conhece isso aqui, né? Não cumprimenta ninguém. Aí, ó. Cumprimento, cumprimento aí. Tá. Cumprimento. É respeito, pô. É isso aí. Pira essa porra da orelha aí, né? Pira. Ô, ô, ô. Eu quero saber onde que tá tua lupa, viado. Que aqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê a lupa? A minha também já era. Até o calopsita. Mas a minha eu tenho. Tá guardada a minha. Vou lá buscar depois. Vou lá buscar depois. Na hora da virada, vou lá buscar. Tá rolando até presente aqui, tudo. Isso aqui é pra te usar na tua puta. Pronto. Sabe o que que é isso? Kit de shampoo pra carro. É aqui, ó. Pronto. Meu Deus do céu, galera. Tá todo mundo aí, ó. Mamã, me mamã. Galera, tá muito legal. Acabou de começar. As coisas tão ficando legais. Tão ficando legais, tá? Ainda bem que tá todo mundo vindo e a gente... Mano, eu tô muito feliz por esse 2023. Eu acho que chegou a hora de eu conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Galera, esse ano também foi um ano muito importante pra mim. Foi o ano em que a gente chegou à marca de um milhão de inscritos aqui no canal. Eu acho que pra mim foi a marca mais importante de toda a história do canal. Claro, é muito bom chegar aos mil, aos cem mil, aos quinhentos mil. Mas chegar a um milhão é diferente, tá ligado? Foi muito bom. A gente conseguiu fazer isso lá em março. Fevereiro ou março, se não me engano. Acho que foi em fevereiro ainda. Final de fevereiro. Foi uma marca muito boa. De verdade, tá ligado? Esse ano foi um ano de muitas conquistas pra mim também. Pessoais. Eu acho que foi um ano de muito crescimento pessoal também pra mim. Eu aprendi bastante coisas. Errei bastante também. Errei muito. Mas eu acho que o saldo do ano acaba sendo um saldo positivo, tá ligado, galera? Muitas coisas boas aconteceram. Algumas ruins também, como normal. Este ano não deu. Não deu pra gente trocar de carro, galera. Não deu, tá? Era um objetivo que eu... Não é que eu tinha colocado. Mas é que eu... Ah, se acontecer, top. Se não, tudo bem. Mas 2023 tá aí. Então vamos ver, tá? É um objetivo pra o ano que vem é trocar sim de carro. Quem sabe ver uma nave nova aí. Eu sou muito feliz com o Golf GT. Eu sou muito feliz mesmo de coração. Mas às vezes coisas boas têm que ir pra outras melhores virem, né, galera? Esse é um ditado que eu já escuto há muito tempo. E realmente faz todo sentido, tá ligado? É um ano em que eu me aproximei bastante. Eu acho que, tipo... Na verdade, não que eu me aproximei. Mas eu acho que eu e minha família, a gente, né, no final do ano se juntou, se uniu de uma maneira muito boa. Foi muito bom pra mim, tá? Eu fiquei muito feliz. E, mano, é isso. Eu só tenho a agradecer a tudo que aconteceu este ano. Por todos os aprendizados. Tudo que aconteceu mesmo. Até as coisas ruins a gente tem que agradecer, galera. De verdade, tá? As coisas ruins a gente tem que agradecer mais. Porque são aprendizados pra gente não errar lá na frente. Mas é isso. Vou deixar de enrolação. Vamos lá pra fora curtir a festa. Eu espero que vocês estejam gostando. E já comenta aqui embaixo aqui se esse ano de 2022 foi um ano bom pra você. E quais as suas metas de 2023. Porque eu tenho muitas metas. Muitas metas mesmo. Talvez eu vou começar a soltar isso ao longo dos vídeos. E vocês vão... Vocês vão pegar no ar. Uma delas é o carro. O resto tem muita coisa aqui na minha cabeça. Vambora, 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 vambora. Olha só ele. Como é que ele tá? Olha só. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Tá difícil. Tá difícil o negócio aqui. Tá gostando da festa ou não, né? É, deve. Tá da hora ou não tá da hora? Quatro aqui. Eu fechei o beco. Tá da hora ou não... Pá vim, Jorge. Pá vim. Pá vim. Tá com o carro faz meia hora aí na frente. Vem, 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 vem. Bota lá na minha cara aí, não. Não, bota aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus, o Jorge entrou aqui no beco aqui, galera. Faz meia hora. Nem parou o carro ainda. Nem estacionou. Bota na frente do portão. Ei, bota na frente do portão do... Bota na frente do portão do Aranha. Bota lá, bota lá, bota lá. Pode ir. Temos que organizar aqui porque é o seguinte, galera. É o seguinte. Temos um carro que tá parado aqui que a gente não sabe de onde é que é. Mas eu acho que é dessa casa aqui, entendeu? Que não deveria estar parado aqui porque aqui é proibido. É proibido parar aqui. Ó, ó, ó. Ó, ó, ê, ó. Ê, ó, ê, á. E... Sobe. Pode passar, pode passar, pode passar. Lá pro fundo, lá pro fundo. Bora, 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 bora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É isso aí, galera. Tá ficando muito legal. Muito legal mesmo. É isso aí. Música Como assim que é pra vir o quê? A música Essa é a música? Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem Vizinha? Vizinha Vizinha Te lembra alguém? Não lembra ninguém, não lembra ninguém E agora? Bom dia Pô, pegou Que que é isso? Tira esse demônio de música aí vai, tira, tira É que na verdade Até que eu queria né E ela não vem? Eu chamei mas eu fui lá e ela Tá, sei lá Calma, calma, calma Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai pro cabaré, Jorge Todo mundo saindo daqui Mas eu também posso ir Claro Minha mulher tá aqui Mas deixa ela ir pro carro e vamos lá Vocês tão botando coisa na cabeça do Jorge e eu também não vou Ô, criança não Eu sou Eu sou da vizinha Eu sou da vizinha Eu acho que não Eu acho que não Uma aguinha Quem sabe Uma sinuquinha Tem sinuca na ar? Tem Tem sinuca Pergunta pro aranha Ela diz que o aranha já foi gerente de uma casa Ô aranha Ô aranha Deixa eu te fazer a pergunta Tem sinuca Como é que chama? Sinuca na... É, eu vou ser mais... Na... Na casa No cabaré Vamos lá na casa das tuas primas Tem sinuca na zona? Tem, ó Não Cala a boca Não é pra falar Tem sinuca ou não tem sinuca? É... Vamos lá, cara A mulher dele tá aí, cara Tem ou não tem? Carbo, eu levo você na zona que tem sinuca Vai ser a melhor virada do preço Vai jogar sinuca Meu Deus do céu É só bola assim, ó É só bola que vai Eu vou falar coisa pra você Ó, faz tempo que eu não jogo uma sinuca, eu vou botar minhas duas bolas no jogo. As duas bolas tu pode deixar contigo, tá? Eu falo, ó, faz tempo que eu não jogo uma sinuca, hein? Ah, que foi? Tu quer jogar sinuca? Ah, tu quer ir, não quer? Tu não pode ter idade pra essas coisas de jogar sinuca. É que ele não alcança lá em cima pra jogar sinuca. Vai dar o demanhão. Vai dar o demanhão. Boa, galera. É isso. Tá muito legal aqui, tá todo mundo feliz. Pra caramba, velho. Pra caramba. Vamos que vamos. Feliz ano novo, gente. Valeu, valeu. Feliz ano novo. Atenção, galera. Atenção. Ó, um minuto, galera. Um minuto. 23h59. Como é que tá aí? 23h59. 23h59. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção. Os fogos tá aqui já. Os fogos tá aqui já. Reúne aqui, reúne aqui. Calma, calma. Tempo que reunir aqui, galera. Tempo que reunir pra soltar fogo e não escorre. Tempo que... A gente que vai virar. Vai virar, vai virar. Calma, alguém me fala aí. Vai virar, eu tô com medo de cair esse jogo. Calma, vai. Juta aqui, Diogo. Juta aqui, junta aqui. Juta aqui. Vai, 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 vai. Como é que isso aqui vai queimar, velho? Isso aqui não vai queimar, não. Meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Calma, 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 calma. Assopra. Assopra. Meu Deus. Pega um fogo. Vai. Calma. Calma, foi só um, velho. Olha lá, vai continuar, vai continuar. Sai, sai, sai. Feliz ano novo. Feliz ano novo, velho. Feliz ano novo, velho. Ah, filho da puta, é feliz ano novo, velho. É nóis, é nóis, é nóis. Agora é nóis, velho. Feliz ano novo. Feliz ano novo, velho. Feliz ano novo. Feliz ano novo. É pique, é pique, é pique. É 23, é 23, é 23. Ficou esses dias que foi na minha cara. Feliz ano novo, daqui a um abraço aqui, velho. Muito crescimento pra você aí. Pare de fugir dos outros, tá? Tá, azule. Demorou? E você, filho? Você, mate aqui. Tamo junto, meu querido, é nóis, hein? Tamo junto. Valeu aí pelos rolês aí. Tá ligado, né? E começando como. Pelo drift, né? Pelo drift, né? Ei, mas eu tô achando que faltou. Faltou foguete ali estourado. Eu vou lá nesse. Não estourou não, né, porra? Não, claro que não. Falta esses aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aí, olha aí. O que é que falta estourar esses aqui, hein, cara? É de action. Valeu por tudo aí. Obrigado por ser meu irmão, né? Claro, né? Principalmente você. Tem que agradecer pros pais, né? Principalmente meia-noite e dois aqui, galera. Meia-noite e dois já. Lógico, feliz do sol. Obrigado por ter roubado meu irmão esse ano, né? De nada. Cadê a lentilha? Vai ter uma lentilhazinha? Lentilha, Jorge? Lentilha. Não tem? Na virada do ano eles têm lentilha, não? Lentilha, velho. Lentilha, mano. Isso aí não vai estourar, não? Isso aí não vai estourar, não, velho. Eu tô com medo de ele vir, velho. A gente comprou uns fogos aqui, mas o negócio tá tenso aqui. Não foi. Apagou, apagou, apagou. Caramba, vai estourar de novo, vai estourar de novo, velho. Até a luz aqui apagou aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, o cachorro, o cachorro. Sai daí, cachorro. Sai daí. Sai daí, caralho. Sai daí, caralho. Meu Deus do céu. Feliz ano novo, vizinha. Feliz ano novo, feliz ano novo. Falta mais um. Meu Deus, pegou na... Pegou na luz, pegou na luz. Pegou na luz. Meu Deus. Meu Deus do céu. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Meu Deus do céu, que loucura foi essa. O vizinho ama nós, ó. Mano, mas ó, os vizinhos tá tudo em festa hoje também. Os vizinhos tá tudo em festa, galera. Hoje a gente pode, né? Mano, hoje tá liberado. Hoje pode, né? Hoje pode. Ô, camarada, tá trabalhando na virada, camarada? Cadê o esqueiro? Cadê o esqueiro? Ah, tava no meu bolso, eu não sei. Cadê o esqueiro? Galera, meu Deus do céu. Bom, feliz ano novo pra todo mundo, tá? Que o ano de 2023 seja muito bom pra vocês. Seja cheio de coisas boas, cheio de felicidades, cheio de dinheiro, paz, saúde, principalmente. Em primeiro lugar, saúde, galera, pra você e pra sua família. Que vocês consigam realizar todos os nossos objetivos que vocês já colocam agora em janeiro. Que eu sei que tem muita gente que vira o ano cheio de objetivo e depois do ano acaba, esquece no meio do ano. Que vocês realizem todos, que vocês conquistem muitas coisas. E é isso, galera. Que volte a festa, porque a nossa festa aqui, galera, hoje vai longe. Hoje vai longe. Bora que bora. E aí, isso aqui é do teu tempo, Jor? Isso aqui é do teu tempo, Jor? Isso aqui é mais... É do tempo da aranha, isso aí. Pelo amor de Deus, aranha. Pelo amor de Deus, é ó. Eu tô vendo a classe da dança aí, ó. Eu tô vendo a classe da dança aí, ó. E era assim que dançava antiga vez. Pelo amor de Deus, velho. Tá, ó, vocês só tão de olho na comida aqui, né? Tá bom? Não. Sério, mano. Não. Verdade. Duvido. Ah, é. Ele não falou nada. Você não acredita. Oxê. O que que tá rolando lá? Ixi. Vamos lá, velho, vamos lá, velho. O quê? O que que tá rolando ali? O que que tem aí? Eu tô conversando com a Gabi, que ela tá triste. Por que que ela tá triste? No caso do Júlio. Obrigado. Ah, sério, mano. Tem que a gente tá conversando ali qual? Você tá de boa? Esse Júlio é foda, né, velho? Vamos aproveitar o ano novo. Eu vou conversar com o Júlio também, tá? Vou conversar com o Júlio. Pode passar, pode passar. Acho que aqui já passa. Acho que aqui já passa. Ô, vizinho. Acho que já passa já. Ô, vizinho. Eu interfonei ali pro senhor Ante, pô. Ah, fala. Não escutou? Não. Interfonei antes ali pra... Lá atrás não escutamos nada. Ah, tá. Desculpa. Pra dizer que a gente ia fazer uma festinha aí. Vai acabar já, né? Não, tá. Não, tá. Eu acho que ele ia dormir aí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Como é que tá? Tranquilo? Tudo certo? Bom? Feliz ano novo. Feliz ano novo. O aranha já tá na hora, cara. O aranha já passou na hora. O aranha já passou na hora. O aranha, vai dormir, cara. Tá na hora de dormir, aranha. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem uma bola aí, mano. Oi? Tem uma bola aí pra ficar na chique. Uma bola? Pior que eu não tenho. Pior que eu não tenho. Mas é porque os vizinhos já estão ficando de cara já. A gente vai ter que começar a organizar. Ô, os vizinhos ficaram um pouquinho de cara aí, na verdade. Não, não, não. Ficaram um pouquinho de... Não, né? Porque na verdade é o seguinte. Se deram um feliz ano novo e tal. Mas eu posso te falar uma coisa? Mano, agora é época de festa. É, época de festa. É virado do ano. Tem que segurar, porque aqui, ó. É até a ICIC da manhã e o beco vai ferver hoje. Cara, isso aqui vai dar um bel pra mim. É que é o seguinte, cara, a bucha cai em cima de mim, né? Pode vir, pode vir, patrão. Pode vir, pode vir. A gente nem abriu o champanhe. A gente não abriu o champanhe, gente. O champanhe. Meu Deus do céu, cara. Tá, pega só esse champanhe. Pega só esse champanhe. Pô, já vamos, já vamos. Pega só esse champanhe da Liga da Justiça. É bem tua cara aí, ó. Vou, vou, vou. Calma, calma, calma que a gente vai abrir tudo junto. Sai. Sai, vamos abrir aqui tudo junto aqui. Atenção, hein? Ei, ei, ei. Pera aí, hora de abrir o champanhe, hein? Hora de abrir o champanhe, Jair. Pera, pera, pera. Vamos embora. Cuidado, porque é o seguinte. Se tiver com pressão o bagulho vai longe. Ó a pressão. Atenção, hein? Atenção, hein? Vai, vai. Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá, todo mundo, olha lá. Olha lá. Vai, vai. Olha lá, todo mundo. Agora tá todo mundo com medo de mim, né? Só não aponta e pra câmera. Então aponta pro céu, over. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. De morango sem álcool. Obrigado. Então vai. Eu vou tomar uma bolinha aqui. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Olha aí, olha aí. Isso aqui tem que dar pra tudo isso aqui. Cuidado aí, tá bom, tá aí. Olha aí, isso aí vai ferro já. Vamos lá. Isso aqui não tem álcool, né, cara? Olha aí, ó. Pra mim não vale nada. Gostasse ou não gostasse? Olha aí. Vai, vai, vai. Eu não fiz isso aqui. Eu não ganhei. Já acabou isso aqui. Eu não ganhei. Vai ter que abrir o próximo, vai ter que abrir o próximo. Pera aí, isso aqui é de quê? Morango também. Só tem champanhe de morango. Ela é boa, tia. Tá bom. Pronto. Pensei que era a minha mulher. Minha mulher. Minha mulher não tá em casa. Uber estranha no beco. Vai misturar ela, mas ela não apareceu. Vai misturar, mistura, mistura. Aranha, não faz isso, cara. Mistura, mistura. Não faz isso, cara. Agora ficou puro. Meu Deus do céu, Aranha, é cada um, cara. É cada um, peraí que agora eu vou abrir esse aqui. É mal mesmo, mal mesmo. Parece um rifle. Tem que ser mais pá, tá ligado? Tem que ser mais pá. Abriu, abriu. Vai, vai, cavalo. Isso aí estraga o negócio, né? Fran, chega aí. Já tomou, pô. Já tomou, já. Vai ficar bêbado. Vai ficar bêbado. Vai ficar bêbado. Vai, vai. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Alguém quer champanhe? Alguém quer champanhe, champanhe. Tem algo? Não? Então vamos beber. Bota pra mim. Sem álcool, não preste. Bom, galera, queria agradecer a todo mundo por ter vindo hoje, tá? De verdade. Muito obrigado a cada um de vocês que veio aqui. Um ótimo 2023 pra todo mundo, pra vocês aí também. Duda, Gabs, você também, Juninho. Tamo junto. Fran. E eu queria dizer mais uma coisa. Jorge também. Filipão. E você também, meu querido. Bate aqui. Tá com a equipe, tá com a equipe. Vai bater aqui. Aê, coisa linda. Galera, é o seguinte. Eu queria dizer mais uma coisa pra vocês. Que tipo assim, ó. Faltou, gente? Faltou ou não faltou, gente? Faltou. Faltou. Faltaram algumas pessoas, infelizmente. O Vitinho não tava presente. Duda Marchins também não veio. Acabou não vindo também. Mas eu garanto uma coisa pra vocês, galera. Todo mundo foi chamado, tá? Todo mundo foi chamado. Uns foram viajar com os pais. Outros não estão na cidade. Outros tiveram que fazer e passar a virada do ano com os pais. Com a família, etc. Super entendo. Então, foi todo mundo chamado ou não foi? Claro que foi. Exatamente. Todo mundo tava no grupo da virada do ano ou não? Sim. Muito bem. Então, é isso. Se não vieram, foi porque não puderam. Não conseguiram de alguma maneira. Tem gente que tem que estar com a família, né? É, tem gente que passou com a família, né? A família veio junto. É, sua família veio junto, exatamente. Bom, galera. É o seguinte. É isso. Eu desejo um feliz 2023 pra vocês. Muita saúde, muita paz. Já falei pra todo mundo. E, galera. Uma salva de palmas pra virada do ano com os pais, né? Obrigada pra todo mundo que eu tenho aí. Um beijo. Um abraço. Um beijo.